Foi uma ação totalmente exitosa, como vocês podem ver. Desmantelamos um local de refino de substância entorpecente. Cerca de três meses de investigação, levada a cabo aqui, desenvolvida pelo chefe de investigação. E que ontem resultou nessa apreensão, no desmantelamento de um local de refino de droga e na prisão de um traficante de Dom Adolfo. A gente quer saber sobre onde esse produto era estocado. A polícia agora, a investigação deve continuar para localizar essa geladeira, o local de onde a droga seria armazenada e distribuída? Não tenho dúvida. Esse local aqui, o local de refino, foi na Alameda dos Cajueiros. E a gente, ontem, passamos a noite diligenciando em vários outros locais com o propósito de descobrir como você ressaltou a geladeira. Infelizmente, ontem não foi possível, mas no decorrer da investigação, certamente a gente vai encontrar. Alguém preso nessa operação, delegado? Foi preso a pessoa de Adolfo, que, segundo a investigação, representa o frente de um grande traficante aqui da região. O polícia já sabe quem é o proprietário dessa droga? Temos, temos a informação. Não vamos ressaltar agora para não prejudicar a investigação, mas certamente ficará esclarecido que esse Adolfo aqui é tido como gerente desse grande traficante. E nessa operação foram apreendidos dois veículos. Estão irregulares? Um deles é clonado, né? Um deles é roubado. Aprendemos aqui, como vocês podem ver, farto material aqui de substância entorpecente. Eu ressalto aqui a questão desse tablete aqui de crack aqui, que esse aqui é o puro, entendeu? O que seria desenvolvido aqui para, desse tablete aqui, conseguir fazer três ou quatro tabletes dessa natureza aqui, porque esse aqui já tem a mistura, tá certo? Tem a mistura. Ou seja, é uma quadrilha realmente muito forte no ramo de vender substância entorpecente. A polícia tem uma base de... o total do prejuízo causado aí ao tráfico? O prejuízo é muito grande, né? É muito grande. Aqui, estava conversando aqui com um amigo aqui que é especialista em substância entorpecente, ele acredita aqui que de 300 a 400 mil reais. E há quanto tempo essa quadrilha estava em Monseró? Essa quadrilha é erradicada aqui em Monseró, é daqui de Monseró, tá certo? Inclusive aqui, esse traficante grande, ele está preso, né? Por uma ação desenvolvida pelo DENARC, na pessoa de Antônio Teixeira, do Santos Júnior, né? E isso aqui é a continuação dessas diligências, a continuação dessa investigação.